A manhã, dia 21 de setembro, é o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência. A data foi instituída com o objetivo de conscientizar a população sobre os direitos da pessoa com deficiência e que esses direitos precisam ser respeitados. Sobre o assunto, a entrevistada de hoje é a Angélica Oliveira, ela que é presidente da Associação Pato Branquense, Iguais nas Diferenças. Angélica, muito obrigada pela tua presença, boa noite. Boa noite, eu que agradeço pelo convite. Angélica, quando a gente fala sobre a luta da pessoa com deficiência hoje, qual que é o maior desafio ou a maior dificuldade encontrada? Bom, hoje o maior desafio, eu digo que começa quando a mãe pega o laudo, que vai ter que ter uma criança com deficiência, vai ter que enfrentar barreiras, a maior barreira é o preconceito. O preconceito começa na família, a aceitação da família, ter uma pessoa com deficiência e a partir daí a aceitação da sociedade em si. Que as pessoas com deficiência, muitas pessoas dizem que elas não prestam para nada, isso são os termos pejorativos que se falam, mas elas têm muita capacidade, muitas capacidades elas têm, porque a nossa sociedade, ela é muito exclusiva. Então, quando a gente fala em inclusão da pessoa com deficiência, a gente já percebe que a pessoa já está excluída, porque como incluir uma pessoa que já está, faz parte da sociedade? Então, a luta deles é muito difícil, em todos os sentidos, seja na saúde, seja na educação, seja na acessibilidade, em todos os sentidos, é muito difícil. As mães que têm filhos com deficiência ou as pessoas cuidadoras das pessoas com deficiência têm uma sobrecarga muito grande. Eu digo assim, pense uma mãe passar o dia todo fazendo terapias. Quando a mãe tem condições financeiras de fazer as terapias, é muito mais prático, mais fácil para elas. Mas eu digo assim, sempre, bato na mesma tecla, a mãe que não tem condições de pagar uma terapia, que fica numa fila de espera há muito tempo, porque quando a criança é diagnosticada precocemente e ela tem as terapias para fazer precoce, o desenvolvimento da criança é muito mais fácil, muito mais rápido. E ela fica em filas de espera, esperando e aguardando e não chega o momento. É muito difícil, né? No Brasil, Angélica, existe uma lei que também é conhecida como o Estatuto da Pessoa com Deficiência, que estabelece vários direitos, muitos que talvez nem são conhecidos pelo portador de deficiência ou pelos seus familiares, né? Eu gostaria que você falasse para a gente alguns pontos importantes sobre essa lei. Quando se fala de discriminação, atendimento prioritário, direito à acessibilidade, FGTS, o saque para quem precisa comprar uma prótese, né? São vários os direitos. Sim, são vários os direitos, até da credencial para a vaga prioritária do estacionamento. O veículo. Porque às vezes muitas pessoas que estão no órgão público também não passam as informações corretas, porque eu vejo que muitas mães às vezes correm atrás das credenciais, que é o direito e o dever delas, principalmente para as mães autistas, porque o autista não tem uma deficiência visual, o autista tem sua característica e as mães têm prioridades para ter a vaga do estacionamento. E a luta delas é muito grande, porque elas têm que provar que o filho dela, porque na realidade o autista é considerado uma pessoa com deficiência, mas elas têm que provar para ter a credencial e às vezes vai no órgão e não consegue. Então, eu acho que nós precisamos, o poder público precisa pensar em políticas públicas, porque lei nós temos, todas as leis nós temos, seja para atendimento prioritário, a lei do FGTS para órtese e próteses, mas nós precisamos que a partir do poder público ele consiga fazer com que essas políticas andem, porque política, como eu digo, leis de gavetas nós temos bastante. falta praticá-las, pôr em prática. E eu digo assim, não se põe em prática por quê? Porque as pessoas não têm conhecimento das leis, porque a família que tem uma pessoa com deficiência sabe que tem isenção do IPVA, sabe dessa situação? Não sabe. Então, nós precisamos que o poder público coloque para as pessoas, para as famílias, que eles têm esses direitos. Essas leis estão aí postas e prontas para serem cumpridas, mas falta o poder público a estar ao lado das pessoas com deficiência. Angélica, você é presidente da Associação Iguais nas Diferenças. Eu gostaria que você falasse um pouquinho desse trabalho que é desenvolvido na associação. Se as pessoas que estão nos acompanhando em casa, por acaso tem um filho portador de deficiência ou um familiar, e essa pessoa talvez não tenha conhecimento dessas leis, dos auxílios necessários, gostaria de conversar, trocar experiências com outras mães, outras famílias. A associação é para isso, né? Sim, a associação, nós temos a associação hoje, que nós temos, o nosso principal projeto hoje é a ecoterapia, que nós temos no parque, hoje até a ecoterapia nossa está parada, porque nós estamos precisando de uma pessoa que puxa os cavalos e que dê manutenção para os cavalos. Mas, as mães que participam da ecoterapia, a evolução da criança é muito grande. Dentro da associação, nós queremos fazer, nós estamos programando junto com Curitiba, tem a Unileu, que nós fomos visitar lá, encaminhamento para o mercado de trabalho da pessoa com deficiência. Porque é assim, muitas pessoas falam que encaminham as pessoas com deficiência para as empresas. Ótimo! Mas não é assim que funciona. Nós temos que preparar a pessoa com deficiência e a empresa que vai receber essa pessoa com deficiência. Porque não é só cumprir cotas, e sim dar para ela condições de trabalho. E a empresa, saber acolher essa pessoa, o acolhimento. Porque muitas pessoas veem que chegou um deficiente, ah, todo mundo já fica, né? Ah, não, né? Mas eles têm capacidade. E a empatia que você tem. Se você conseguir ter empatia em uma pessoa com deficiência, ela só precisa ser acariciada, ser agradada. A empatia, que eu digo, é você pegar essa pessoa e saber que ela tem uma capacidade. Que ela só tem um tipo de deficiência, mas o resto ela consegue. Qual que é o endereço e o telefone da associação? É Rua Altamira 920, lá no bairro Bonato. E tem um telefone para contato? 3040-0481. Tá certo. Então, sobre o Dia Nacional de Luta da Pessoa Portadora de Deficiência, a entrevistada foi Angélica Oliveira, ela que é presidente da Associação Pato Branquense Iguais nas Diferenças. Trouxemos ela aqui para conversar com a gente e falar que existe a associação. Se você precisar de auxílio, de ajuda, quiser compartilhamento também de experiências, a associação está aí para isso. Angélica, muito obrigada pela presença. Nós que agradecemos. Legenda Adriana Zanotto